Música Tive tudo na vida de calçar recordações Mas só uma dessas coisas foi minha grande paixão Não foi pro carro e nem mulher, foi o cavalo campeão Não foi carro e nem mulher, foi o cavalo campeão Campeão era um cavalo, ligeiro, veloz e rabo Era bom de boi na pista e também dentro do mar Se o burro fizesse cair, cair em cima do ar Se o burro fizesse cair, cair em cima do ar Campeava o dia todo e nunca se empatou Pois trouxe o gado todo no cerrado ao matador A cesta de raquejada tem o prêmio de valor A cesta de raquejada tem o prêmio de valor Se o bairro fizesse cair, cair em cima do ar Se o bairro voltasse da ponteira, campeão não perdoava E salva tudo no chão, que suas mãos tem derrata Antes de sair do pátio, campeão não perdoava Antes de sair do pátio, campeão não perdoava O seu dono era um homem receitado que fazia Pegava boi na campira e também na palmaria Estou falando do homem, do Aquino Sacariz Estou falando do homem, do Aquino Sacariz Campeão deixou saudade por onde ele passou São domingos em colina, sucupira e mirador O gado lhe respeitava, porque ele sempre amou O gado lhe respeitava, porque ele sempre amou Campeão era um cavalo que amava o que fazia Nunca caiu num buraco que lhe chama a seri Pegava boi na saquejada do Cerrado Mata-Fri Pegava boi na saquejada do Cerrado Mata-Fri Toda raça desse mundo tem que ter um ganhador O cavalo campeão, ele tinha um domador Ele era o Zacariz O Aquino vencedor Ele era o Zacariz O Aquino vencedor O cavalo campeão nos trouxe muita alegria Hoje só resta saudade Tudo que ele fazia O cavalo campeão e o Vaqueiro o Zacariz O cavalo campeão e o Vaqueiro o Zacariz Na Carinha hoje está velho Dezessem de quatro anos Hoje está velho e cansado Não está mais enxergando As lágrimas descem no rosto e a saudade lhe matam Parabéns grande vaqueiro pela contribuição Pelos prêmios que ganhou em todo esse baranhão Eu falei de Zacarim e o cavalo campeão Eu falei de Zacarim e o cavalo campeão